Porque me ouves cantar Quanta vez para não chorar Eu canto para toda a gente É o teu olhar que o diz Nem precisas de falar É o teu olhar que o diz Nem precisas de falar Tu supões que sofri Porque me ouves cantar Tu supões que sofri Porque me ouves cantar Canto o amor e a saudade E canto sinceramente Canto o amor e a saudade E canto sinceramente Só tenho sinceridade Não me suponhas contente Só tenho sinceridade Não me suponhas contente Cada qual tem o seu fado O meu é este cantar Cada qual tem o seu fado O meu é este cantar Quanta vez tenho cantado Quanta vez para não chorar Quanta vez tenho cantado Quanta vez para não chorar E como não consegui Fazer-te querer-me diferente Não canto só para ti Eu canto para toda a gente Não canto só para ti Eu canto para toda a gente Aplausos 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 O que é isso?